O meu nome é Silvia Maria Lima Lemos, mas eu era conhecida no Santo Isabel como as Farias, porque eu era Farias Lima. Então, éramos cinco Farias no Santo Isabel, três irmãs, eu e mais duas, e mais duas primas. Então, éramos conhecidas como as Farias. Eu entrei no colégio em 1952 para fazer o exame de admissão. Foi uma época muito importante para mim, foi a primeira vez que eu saí de casa, meus pais moravam no interior, e eu estudei lá até o terceiro ano do segundo grau, que correspondia ao ensino pedagógico, ou curso normal, como era chamado. Por que eu fiz esse curso? Porque meus pais eram muito carentes economicamente, e eu não tinha condições de ir para outro colégio. E eu sempre estudei no colégio pela generosidade das irmãs. Elas foram sempre muito generosas. E uma das coisas que sempre me chamou muita atenção é que, em nenhuma circunstância, esse fato de eu ser assistida generosamente foi colocado em pauta no meio em que vivíamos. Éramos considerados inteiramente iguais às outras, sem nenhuma diferença. Então, esse aspecto, para mim, é um aspecto de gratidão muito profunda, onde eu aprendi muitas coisas, aprendi também a dar, a oferecer, a não me reter. Durante todo o período de colégio, eu aprendi a caminhar, mas também a subir. Hoje, eu posso dizer assim, que eu sou muito realizada, muito feliz, feliz, né, porque eu tenho quatro filhos, oito netos. Sou muito feliz com a minha vocação, eu sou xalom, onde a gente busca a paz, né, a paz em todos os sentidos da vida. Sou muito realizada com a minha profissão, né, faço neurologia, e amo meus pacientes, vivo com eles, participo com eles, né, de todos os momentos. As lembranças que eu tenho do colégio são muito fortes, desde o aspecto físico do colégio, às irmãs. Apesar de eu ter feito o curso pedagógico, quando eu fui fazer o vestibular para a medicina, eu tive que fazer prova de adaptação, porque eu não tinha visto determinadas matérias que correspondiam, naquela época, ao curso científico. E passei, fui bem, não tive grandes dificuldades. E graças a esta formação, a formação intelectiva, fundamentada na verdade, fundamentada na responsabilidade, fundamentada na vontade de subir. E hoje que a gente está vivendo esse momento áureo, os 80 anos da fundação do colégio, nós queremos parabenizar todas as irmãs, a toda a comunidade, dizer que vocês merecem ser aplaudidas, merecem viver este momento, porque é um momento de glória. O que é 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 o que é.